Você era de brigar quando era criança, assim, no colégio, essas coisas? Não, eu tentei jogar bola. Eu era ruim. Era ruim? Jogava do quê? Zagueiro. Zagueiro, claro. Zagueiro, zagueiro duro, duro. E o céu chegava rachando, então toda vez eu chegava rachando, alguém vinha, dava uma tretada. Sim. Dava uma tretada. Aí, numa época, eu comecei a pegar no gol, aí fui pro salão, fui jogar futebol de salão. Depois tentei ir pro campo novamente, mas sempre tinha uma briguinha, sempre tinha um estresse. É. E aí eu lembro que a gente estudava na escola, e eu dava dura em alguém, né? O grandão dava, acelerava alguém. E aí eu tinha uma capelinha, uma escola de preira, e quando meu pai ia me pegar, eu não passava aqui na frente, porque o pai de alguém me dá dura, né? Sim. Então eu ia dar a volta do meu pai e falava, moleque, o que você aprontou aí? Já sabia, né? Já sabia, né? E aí foi muito natural pra mim, eu vi que não tinha jeito pro futebol, eu fudei mais pra luta. Mas depois que você virou um atleta profissional e tal, e você sabia que você era uma máquina, aí você tem que se controlar. Porque um soco seu é diferente de uma briga de dois caras que não sabem lutar, né? E como que é você se... o cara falando besteira, enchendo o saco bêbado, como que é isso daí? Você tem essa segurança, né? É, né? Você tem essa segurança. Mesmo que o cara te toque, que enche o saco, você consegue também? Você consegue, você consegue, porque você... é o extremo, é o descontrole, chega a ser o descontrole. Exatamente. E quando você tem o jiu-jitsu, você sabe, você pode dominar o cara sem agredir ele, né? É. Você pode dominar uma pessoa e levar pra fora de algum lugar. Com certeza, pelo menos pra o cara não se machucar... Não te bater, não te machucar... Ou machucar ele ou outras pessoas. Ou não machucar outra pessoa, você consegue fazer isso. Então, eu acho que muita gente poderia fazer um artes marcial de defesa pessoal, né? Mas você consegue não se machucar. Agora, seu celular... Ah, porra. Olha, se ele não se machuca, olha o estado do celular do cara, velho. Olha. E tá quebradinho, velho. E todo quebrado. Conta a história que você contou pra gente desse celular. Por que que ele tá assim, cara? Cara, eu vou falar. A história... Que história que ele contou pra gente. É uma história maravilhosa. Por favor, Rodrigão. Não, tá aqui no ponto, velho. Como que foi isso aí? Estava ali eu, há duas semanas atrás, né? Tava num sinal de trânsito no Rio. Fui no japonês, no restaurante japonês. E a gente tava saindo de lá e eu deixei a janela do táxi aberta. Eu tava muito perto. Eu tava naquele fashion... Rio Designs. Sim. Naquele shopping ali da barra das Américas. E tava no hotel do Vogue Square. Acho que é pertinho. Daria até pra mim andando. E aí, quando eu entrei no táxi, o taxista fez a volta e parando no sinal de trânsito. Três sinais depois, meu irmão perdeu o celular. Dois sinais depois, minha cunhada perdeu o celular. Caramba. Um mês antes, um mês e meio antes ela. Daí eu dei até um zoado em meu irmão, né? E de repente eu tô no celular parado, vidro aberto. Encosta um cara, um casaco vermelho de capuz. Igual o rapaz ali. Igual o rapaz ali. Só que eu vi que ele tava... Você tava com cabeça baixa aqui. Ele tava corrente de ouro. Tá. E aí eu vi pela corrente. O bicho chamou a atenção. Tava de cabeça baixa, metendo o celular. Eu olhei pro lado. E ele com a corrente de ouro, assim, eu vi ele de lado. Ele meio que quase botou a bunda no vidro, assim, né? Tá ligado? Ah, encostou assim de lado? É, pra poder meter a mão. Quando ele encostou de lado, eu puxei o celular. Cara, ele meteu a mão. Ele entrou dentro do carro, meteu a mão. Quando ele meteu a mão, foi tirando. Eu vi aquele brilho indo pra fora, assim. Eu bati. O celular caiu no meu colo. Ele meteu a mão de novo. Ele meteu a mão de novo. Eu puxei de novo. Ficou um barulho. Ficou aquele negócio de vai e volta. Vai e volta. Tentei pegar ele pelo casaco, né? Tentei pegar ele pelo casaco dele. Aí ele puxou. E eu desci atrás dele. Ele pensa, você levou o meu celular. Ah, você não viu o celular mais? Não vi, não vi, não vi. Caramba. Aí, eu correndo. O outro garoto tava no vidro do carro de trás. Já batendo, acelerando a mulher atrás. Eram dois garotos. Ah, eles tamo junto aqui? Tamo junto. Um no meu carro, um no carro branco que tava atrás. E aí, eu fui pra cima dele. Ele já gritou pra mim. Pô, Minotauro, fica quieto que eu tô armado. E eu fui pra trás. O cara se ligou que era você. Falou comigo. O cara é doido, velho. Juro por Deus. Com o balcão do Minotauro. Audacioso, eu diria. Aí, ele ficou quieto que eu tô armado. Ele ficou com a mão dentro do casaco. Aí, eu tava naquela. Aí, o taxista falou, não, o celular tá aqui. Até então, você tava achando que tava com ele. Tava achando que o celular tava com ele. E aí, eu voltei, né? Tava naquela. O cara falou que tava armado. O celular tava ali, né? Meu golpe não para a bala, né? Não para a bala. Eu sou bravo, mas nem tanto, né? Exatamente. Eu sou bravo, mas sou inteligente. E aí, eu voltei e vi o celular ali em cima. O celular tava meio quebradinho aqui na ponta. Ainda não troquei a capa, velho. Não tem que trocar. A capinha tá surradinha. Tá surrada. Tá surradinha. Aí, o que acontece? Depois, ele mandou a mensagem. Aí, é você e vocês, né? Cara, dá pra ver isso aí? É uma câmera aqui em cima. Vou mostrar. Mostra a cara dele. Mostra, mostra. O que tu acha? O elemento mandou uma... Posso tirar aqui? Claro. O cara mandou uma mensagem aqui, ó. Da próxima vez, passa com a janela fechada. Olha aqui os símbolos que ele colocou. Um semáforo, mãozinha com o celular, uma piscada e a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, meu irmão. E você falou que ele mandou mensagem? Mandou mensagem, porque ele apagou a mensagem de voz. Como que era? Pô, Minotauro. Fica esperto no sinal. Tá? Fica esperto na porra. E eu não sabia que era você. Se eu soubesse, eu não tinha ido tomar seu celular. Ah, ele só viu que era você. Então, quando você correu atrás. Correu atrás. Ele não viu na hora, não viu na hora, cara. Mano, mano, mano. Por que? Para, o meio que deu um trânsito. O taxista começou a gritar. Porra, pegou o celular do Minotauro. Pegou o celular do Minotauro. Os taxistas começaram a gritar, né? Então, ele escutou, né? Ficou aquele clima ali. Quase nós quatro se olhando aqui. Cara, se assaltarem, me assaltarem, você grita isso também. Mesmo que o cara saia correndo. Pegaram o celular do Minotauro. O cara, de repente, já se assusta e joga o celular. É. Jogou o celular. Cara, mas tá... Meu, os caras são muito rápidos. Minha mulher foi assaltada assim. Tava no painel. Ela falou que não viu como o cara quebrou o vidro. Meteu a mão. Tirou. E ela não viu o que aconteceu. Ela só viu o vidro quebrando. E o cara correndo. Tava no painel, tipo, no Waze ali. É, é. Cara, ela não viu. Estão fazendo isso. Ela só viu que depois o celular não tava mais lá. Não sabia se tinha caído, se o cara tinha levado. Porque é o barulho, o negócio, o cara enfia a mão e vai. Cara, é muito rápido, velho. Muita doideira, né? Cara, é uma coisa sua, né? Eu fiquei ali. Fiquei, mas... Mas você tem medo de andar na rua? Você anda tranquilo? Eu tenho, não. Eu moro tranquilo. Você mora lá? Eu moro em São Paulo. Ah, moro em São Paulo. Eu moro aqui, eu moro aqui.